Nós estamos aqui hoje com muita honra para receber, né, queria que nós realmente louvássemos a Jesus pela presença do nosso excelentíssimo presidente, a primeira dama, Jair B.C. Bolsonaro Vem aqui, Michele, por favor, uma honra recebê-los aqui, nessa manhã, em nome de Jesus Como o homem é o cabeça da casa A pessoa mais importante fala por último, então Bom dia a todos Empresado pastor Valadão, parabéns pelos 50 anos De idade Estou muito feliz de estar aqui Bem acompanhada a primeira dama Obrigado pela recepção em Orlando Algo fantástico em outro país As cores verde e amarelas se fizeram presentes naquele dia Nessa cidade norte-americana Eu vou encerrando Dizer que entendo que a função que eu ocupo é missão de Deus Até pelas circunstâncias E três pequenas frases que eu mais ouço quando estou no meio do povo Isso é uma constante Mesmo durante a pandemia estive no meio do povo São elas Não desista Deus te abençoe Estamos orando por você Muito obrigado a todos Nós sabemos o que está em jogo Nós sabemos o que queremos para o nosso país E não precisamos errar Para saber o que é bom e o que não é Bom dia a todos A paz do Senhor Meus irmãos Amém Momento de alegria estarmos aqui reunidos Pastor Márcio Parabéns pelos seus 50 anos de ministério Gente, eu era pequena E assisti o DT pela televisão E hoje eu estou aqui presente Junto com essa família linda Que abençoou tantas vidas através das ondas sonoras Quantas canções lindas, Ana Quantas ministrações Nunca pensei que fosse conhecer vocês pessoalmente E hoje tem uma intercessora Dividindo com você a sua mãe espiritual Só um tiquinho Tá bom? E olha, foi ordem do pastor Do seu pai Então é um momento muito bom Quando a gente está reunido Com os nossos irmãos em Cristo Jesus E saber que a nossa esperança está nele É um momento muito difícil, irmãos Não tem sido fácil Como ele mesmo fala É uma briga do bem É uma guerra do bem contra o mal Mas eu creio Que nós vamos vencer Porque Jesus já venceu na cruz do Calvário por nós E as promessas do Senhor, André Irão se cumprir na nossa nação Eu cheguei agora Quantos já oravam vocês? Quantos? Quantos vídeos de intercessão pela nossa nação? Fico até constrangido Fico até constrangido Falo, Senhor, meu leitinho ainda está ralo Mas a cada dia o Senhor tem nos capacitado Tem nos dado direcionamento Tem levantado homens e mulheres Para nos ajudar A interceder A orar pela nossa nação Muito obrigada, meus irmãos Aqueles que se disponibilizam para orar Para interceder pelo governo Para interceder pelas nossas vidas Que Deus retribua grandiosamente A nossa nação é uma nação rica A nossa nação é uma nação próspera Ela só foi mal administrada Quem somos nós? Um deputado, uma dona de casa Mas o Senhor viu graça em nós E nós estamos aqui só pela obediência do Senhor Não queremos, queridos Nenhum projeto de poder Até porque é uma renúncia estar do outro lado Nós pagamos um alto preço E às vezes Até com a vida Como tentaram tirar a vida do meu marido em 2018 Mas nós estamos fortes Porque o Senhor é por nós E nós vamos declarar A cada dia Que feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor E essa nação tão amada Tão querida Ela é do Senhor Jesus Podem me chamar de fanática Podem me chamar de louca Eu vou continuar louvando o nosso Deus Vou continuar orando Agora com a minha intercessora de peso Ezenete Rodrigues Vamos continuar orando Intercedendo em todos os lugares Sabe por quê, irmãos? Porque por muitos anos Por muito tempo Aquele lugar Foi um lugar consagrado a demônios Consagrados a demônios Cozinha consagrada a demônios Planalto consagrada a demônios E hoje Consagrado ao Senhor Jesus Consagrado ao Senhor Jesus Ali Eu sempre falo E falo pra ele Quando eu entro na sala dele E olho pra aquela cadeira Eu falo Essa cadeira É do presidente maior É o rei que governa Essa nação Irmãos Continuem oração por nós Continuem oração Pelo nosso Brasil amado As promessas do Senhor Irão se cumprir O avivamento do Senhor Irá se cumprir No nosso Brasil E nós seremos celeiros De bênção Para outras nações Eu creio Em nome de Jesus Obrigada por essa manhã linda Por essa recepção maravilhosa Já comi queijo goiabada No aeroporto É muito bom estar aqui Tenho 50% Meu sangue 50% é mineiro 50% é cearense Por isso que deu tudo isso Mas muito obrigada Pela presença dos meus irmãos Pelo carinho Ana Que Deus te abençoe Abençoe sua casa Seus filhos Cassi Cadê a Angel? Angel não veio? Seus filhos Essa geração Que privilégio né Pastor Márcio Que bênção Seus filhos no altar do Senhor E é isso que eu quero também Para a minha casa Que a minha casa Sirva ao Senhor Dedé Você é crente Viu? Você é crente Eu queria que nós estendêssemos as mãos Sobre o nosso presidente A primeira dama Pode me dar aqui É possível o senhor se ajoelhar? E a senhora Vamos estender as mãos A palavra fala que nós devemos orar pelas autoridades Que o Senhor é quem constitui autoridades na nação É o Senhor quem coloca e tira reis É o Senhor que move o coração de reis E Deus tem derramado sobre a nossa nação Uma bênção Uma graça Onde nós cremos na família Onde nós cremos que os nossos filhos não serão Iludidos, enganados com qualquer ideologia satânica Onde nós cremos que as drogas não serão liberadas Onde nós cremos que todo cidadão de bem Tem direito de se defender e proteger a sua casa Sua prole, seus negócios, o seu trabalho Fruto do seu suor E onde nós cremos que Somos uma nação cristã E a partir da palavra de Deus Ela deve ser governada E assim nós oramos em nome de Jesus Com as suas mãos estendidas Vamos orar como igreja Diga comigo Pai Nós como igreja Abençoamos Presidente Abençoamos Abençoamos Como um sol do meio dia Onde não haverá sombra Onde nada será oculto E mais e mais A benção do Senhor Será um testemunho para as nações Que a partir de todo o governo O rio do Senhor Que flui do teu trono E traz cura para as nações Flua o rio do Senhor Em Brasília Flua o rio do Senhor Lá de Brasília Para o Brasil E para as nações da terra Nós declaramos sim Vestidos com a armadura de Deus Nós venceremos Batalhas espirituais Que serão manifestadas No mundo natural Porque só o Senhor Jesus É o Senhor Abençoamos Presidente Todo o governo Do mais alto A ponta do Brasil A benção do Senhor Em nome de Jesus Amém Vamos fazer barulho Para o presidente Aí